Fala assombrados, beleza? Ghost falando com vocês aqui em mais um vídeo E galera, hoje eu vou estar trazendo um vídeo de GTA V aqui pra vocês Porque a Rockstar liberou o Duque ao Death, né? E eu tô com o Johnny aqui no vídeo comigo, fala aí Johnny Salve galera, é suave, fala aí galera, como vocês são, beleza? Beleza, é nóis Então galera, a gente vai estar turnando ele aqui, né? E seguinte, quem tem a conta aí transferida da antiga pra nova geração O carro tá de graça, galera Então aproveitem aí quem transferiu suas contas aí Pra pegar essa máquina aqui sem pagar nenhum centavo Agora a galera que já veio direto pra PC, PS4 ou Xbox One Vai ter que pagar aí 665 mil por ele, beleza? Então, eu vou estar entrando aqui nele pra fazer a turnagem Vou lá no meu apartamento mesmo, né? Que eu já tenho lá a loja E aí a gente vai estar turnando essa belezinha aqui Você quer entrar aqui pra participar ou não vai? Não sei o que também Ah, vai então Beleza Que pressão meu ou o carro veio verde? Sei não, né? Vamos lá, estamos entrando aqui Beleza, vamos ver Quantas... Ó, pouca coisa, tá galera? Só 11 categorias ali Então não vai ter muita coisa pra fazer nele Mas vamos lá Vamos blindar ele, né? Mais ainda do que ele já é 100% Freios, vamos pôr o de corrida Motor, esse é o nível 4 Ele correu bastante Luzinho Vamos colocar aqui Loga de caminhão logo pra botar medo Luzes, vamos colocar xenon Pra melhorar a nossa visibilidade nas ruas E neon, galera Na boa Não vou pôr não Que nada a ver com esse carro aqui Mas Pô, a gente vê daqui a pouco Suspensão Vamos ver se ele rebaixa bem Ele é meio baixo, né? Ó, dá uma rebaixada legal Transmissão Vamos colocar a de corrida Um turbo aqui Pra ele correr ainda mais Rodas Rodas pra esse carro aqui Não sei não Vai ser complicado achar uma que combine Mas vamos lá Sim Demorar demais, galera Eu dou uma acelerada nessa parte aqui Porque Nas rodas eu sempre dou Dou uma demorada Porque Fico confuso e pode deixar Então vamos lá Vamos ver aqui Tipos de roda Vamos ver low rider aqui Só pra passar aqui Essa aqui, ó A wired até que fica legalzinha Ele combina acho que mais Com rodas antigas mesmo Essa daqui Não sei Que foi estranha Beleza Vamos usar as potentes Procure Procure Essa aqui parece la com a original dele já não é diferente essa daqui também tá difícil achar uma roda que combine aqui viu Johnson você e você mas tá hoje a hora que eu funcionar o meu eu vou colocar rodas fechadona sabe então esse carro é bem parado de deixar ele do malzão não é o carro do Mad Max porque o meu eu vou deixar o posto neon vermelho problema fechada preta e se meijão acabou e é que é bem tão pequena eu vou deixar essa dogma aqui mano para deixar ele meio do mal mesmo tá ligado então essa aqui beleza vamos aqui toda roda melhoria já é já fumaça preta com certeza é na janela não vai dar para mexer não é deixar como essas coisas então na pintura aqui o preto é o que mais combina mesmo nós vamos dar uma passada aqui né quem sabe a gente não achava mais legal e cromado não eu vou secundário de novo tá tá então detalhe viu assim cromado tem que ser melhor com o preto e fosco e eu vou ver aqui vamos as foscas mesmo E aí e aí eu gostei desse verde folhagem aqui e colocar ele não sei o que ele não já comando Agora a cor da roda, deixa eu dar uma olhada assim como é que tanto que é melhor. Demorou, gostei do verde oliva. E é isso galera, terminamos a pinagem aqui, não tem muita coisa mesmo, é bem rápido. Então vamos lá fora, para dar uma olhadinha nele, como é que ele fica lá fora, na luz do dia. Se é que está de dia, vamos ver. Já está assim. Aí galera, esse é o carro lançado hoje pela Rockstar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Galera, o seguinte, o canal do Johnny vai estar aí na descrição, ele também faz conteúdo de GTA, tá? Bem legal o canal dele, dá uma passadinha lá, quem ainda não está inscrito, se inscreve. Depois que a gente gravar esse vídeo aqui, a gente vai para o canal dele gravar lá a parte de blindagem desses carros. A gente vai fazer testes dele contra a Insurgent, contra o Kuruma. Então vai ser um vídeo bem bacana. Então, já saindo desse vídeo, vai lá, se inscreve e espera o vídeo lá das blindagens dos carros, beleza? Então é isso, se você não está inscrito, se inscreva para não perder os conteúdos. Deixa aquele like maroto para ajudar o canal. Comentem também para eu saber o que vocês estão achando do meu canal e do meu conteúdo. E é isso, o Ghost vai ficando por aqui. Beleza? Falou! Fui! 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 Fui!